Vai, mano, volta. O Lucas, ele manda aqui, o Renato tem 50 bitcoins. A afirmação dele, né? O Dom Urco, o 3-8-1 tem medo de... 3-8-1, você tem medo de falar do Lula? Glauber, esse cara logo vai estar se candidatando a algum cargo político. Ele é um malandro. Ih, 3-8-1. Eu já me candidatei. Já candidatou, né? Eu já me candidatei. E se aparecer alguém, alguém lá e mata a minha residência eleitoral, e mata a edição de João, se aparecer algum partido aí querendo me botar vereador, eu vou na hora, meu irmão. Vou na hora pra eu receber 3 meses de salário? Vou na hora, ainda boto o voto pro partido pra ajudar. Vou na hora. Como servidor público, toda eleição que o cara quiser me botar como candidato, pode me chamar que eu vou. 3 meses de salário, você tá falando por causa da licença pra escutar. É, eu recebo integral, porra. Pra ficar 3 meses sem perder noite, você tá 2, vou na hora, meu irmão. Hein? É. Hein? Tá ruim? Eu botei 10 mil reais pra ajudar Bolsonaro, mil de advogado, mil de contador e 8 mil de impresso. Acabou. Foram os únicos gastos da campanha. A gente botou 3.600 votos pra ajudar o Broder. Eu só me fudi depois, porque é negócio de processo, não sei o que, perseguição, né? E perdeu quanto depois? Porra, um dinheiro fodido, né? Porra. Dinheiro fodido, né? Quem que ajudou e se deu bem? Se eu tivesse comprado de Bitcoin, velho? Se eu tivesse comprado de Bitcoin esse dinheiro aí, hein? 2018? É, 2018, hein? De janeiro de 2009 até hoje, hein? Tá foda, né? Mais um na lista aí do... Porra. Do que ajudou e se fudeu? Pois é, mas eu aprendi a lição, não é isso? Não, eu tinha que... Se eu voltasse no tempo, eu faria de novo. Se eu voltasse no tempo, eu faria de novo. Tu foi no teu ideal. Tu seguiu uma ideia. Eu dei a chance... Eu dei a chance a ele fazer o que o Bukele fez. Alguém teve que fazer isso, né? Em Salvador, pra Bukele fazer o que ele fez, não é isso? Imagino que sim. Alguém teve que eleger Bukele, não é isso ou não? Sim. Várias pessoas tiveram que fazer sacrifício pra eleger o cara. Eu dei a chance. Se ele cagou, é problema dele, não é isso ou não? Minha obrigação era fazer o que fosse possível, né? Tu gastou 10 mil, foi o quê? Tu deu 8 de doação pra campanha? Não, a campanha. Inclusive, o gasto tá na internet. Ah, tu disputou a campanha. A minha campanha, eu gastei 10 pau. Mil de advogado. E eu faria isso de novo. E tu teve 3 mil votos. É, 3.600 votos, é. E aí, todo voto você pedia pro presidente. Isso, ótimo. Eu botei batalha pro Bolsonaro mais do que o meu, pô. Mas tu sabe que hoje, se você for disputar essa mesma eleição, você tem muito mais, muito, muito mais do que 3 mil, né? Porque a tua ideia hoje, o alcance que você tem na internet hoje, nem se compara com esse cara que é... Não, eu não tinha perfil porra nenhuma nessa época. Mas hoje tem. É. E aí, tu é candidato ano que vem? Se os caras me botarem em mata lá, arranjar um partido lá, sai o candidato na hora, é vereador, viu? Até pra ajudar o partido pela licença, viu? Não é ruim não, pra 3 meses descansando, hein? Recebendo integral, vou na hora mesmo, pode me chamar. Vou na hora. Aí, volta. Tá respondido o rapaz aí? Respondido, respondido sim. O Emerson Soares, o homeschooling será criminalizado, pois o Estado quer adotrinar o seu filho. O seu filho não é seu, é do Estado. Se tirar ele da escola, se não vacinar, se der palmada, o conselho tutelar vem e toma de você. Verdade, absoluta. Minha filha já chegou pra mim pra dizer que aprendeu na escola que pai que bate no filho tem que ser denunciado é bandido. A escola ensina coisas satânicas. Já teve professora lésbica ensinando como é que cola velcro em inglês. Você sabe como é que cola velcro em inglês? Quando fala cola velcro em inglês? Não. Pois é, minha filha é de 5 anos sábio, velho. Tua filha... Pois é, no primeiro ano, na alfabetização, velho. Que escola é essa, irmão? Que ondina? E tu paga ainda por isso? Pois é, é absurdo, né? A mãe faz questão, diz que a escola é tradicional. Pior que a fundadora da escola. Tradicional? A fundadora da escola foi colega de minha mãe no curso normal, velho. Tipo assim, a dona da escola foi colega de minha mãe no curso normal. Imagina uma pessoa que tem quase 80 anos, né? Tipo, será que ela tem noção que isso tá acontecendo? Coisa de macumba, de adoração, de identidade. É porra, todo negócio assim satânico, velho. Rapaz, hoje em dia, escola, essas escolas aí, é de lascável. O quê? É porque lá não deve ter macumba como aqui na Bahia. Aqui na Bahia, a maioria das escolas, clubinho, tudo. Tem negócio de macumba, velho, na escola. Tem negócio de entidade. Ah, não, é cultural, não sei o que lá. Porra nenhuma. A criança fica dizendo que é bonito, que é bom. A entidade tal, não sei o que. Faz esse negócio... Eles escolhem artistas. Tem um caribé mesmo, com o argentino, que dedicou a... Ele foi em Babalorixá, foi pai de santa, a porra toda. O cara dedicou a... Eu não tenho nada contra do negócio de macumba. Você pode fazer a porra da religião que você quiser. O que eu tenho contra é você utilizar uma porra dessa em criança de 5 ou 6 anos, que não entende o que é aquilo, não é isso? Você impor a criança na formação da personalidade dela. Coisas que são coisas pesadas, pô. Isso não é pra criança pequena entender, não é isso ou não? Hein? Sim. Se você quer fazer uma escola muçulmana, beleza, você ensinar o islã. Se você quer fazer uma escola cristã, beleza. Se tiver um evangélico ali, e você botar o filho do evangélico pra fazer a adoração da Nossa Senhora, o cara vai achar bonito? Ficar rezando a Nossa Senhora? Vai achar uma desgraça, não é isso ou não? Mesmo ele sendo cristão. Imagine você chegar a uma escola que diz que não tem denominação nem porra nenhuma, e botar um negócio de entidade de macumba, não é isso ou não? Isso. São várias, porra. O quê? Não é só, não. E tu não chegou de lá ainda, por quê, irmão? A mãe não quer, velho. A mãe quer lá. Se quer lá é maravilhoso. Quem manda é a patroa. Exatamente. Porra, meu irmão. Os filhos são tudo dela. Tá vendo aí? No final, apesar de tudo que ele falou, quem manda é a mulher. Exatamente. Os filhos são tudo dela, exatamente. É isso. Vai, mano, volta. O Michel, ele fala aqui, ó. Será que os donos do mundo estão decidindo mudar os governos para a direita? Hungria, Finlândia, Argentina e vários outros. Vários outros países, como exemplo. Porque eles são judeus e, ultimamente, a esquerda tem apoiado. Aí ele botou aqui, quem tem apoiado quem mata eles, o Hamas, etc. Botou tudo junto aqui. Eu não entendi muito bem esse final aqui, esse contexto aqui. Essa é a teoria de Glauber. Que a própria esquerda, os donos do mundo, vão dar uma guaribada aí com a direita para ver se aumenta o dinheiro para roubar, né? Dá uma engordadinha no gado, né? Para voltar depois com o gado. Se o seu negócio é comer carne e você tem um colega lá que só quer beber o leite, é capaz de você deixar a administração só fazendo um tempo, né? Para alimentar, servar, não é isso? É. Depois você volta para comer a carne, né? Vamos viver para ver, né? Pois é, vamos viver para ver. Deus é quem sabe, né? Pode ser voluntário ou involuntário. A gente vai saber, né? E a questão é que a gente vai saber se o... A gente vai saber dentro de quatro anos se o Milley vai ser um Bukele ou se o Milley vai ser um FHC, né? Se ele vai devolver o vagabundo que ele entregou a ele ou se ele vai destruir os inimigos dele, os vagabundos, né? A gente tem a possibilidade de chegar lá, ficar oito anos e destruir a esquerda, botar essa galera toda na cadeia e tal, dar uma moralizada, desnazificada. Foi o Bolsonaro que prometeu, diversas vezes, desnazificação. A definição jurídica de desnazificação é o afastamento de toda e qualquer pessoa ligada, mesmo que hipoteticamente e remotamente, ao regime anterior. Bolsonaro não apenas só indicou pessoas ligadas ao PT como pessoas intimamente comprometidas ao PT a todos os cargos relevantes, não é isso? Como o Tacis e como os generais Melancias todos, né? E o que o Bolsonaro não fez, a esquerda vai fazer? É isso. Você me fez um favor de ampliar, de fazer propaganda grátis do meu curso, fazer propaganda grátis do meu livro. Eu sou grato a você. Se daqui a dois, três anos a gente nunca mais mantiver contato e você me ligar, eu vou me sentir na obrigação moral de lhe dar atenção, independente do cargo que eu tiver, não é isso? Imagine uma pessoa que mamou o cargo no PT e prestou continência diariamente ao PT. Imagine um general desse que passou dez anos sendo promovido e prestando continência diária a Dilma Lula. Você acha que esses caras não se sentem grato? Não sente que tem uma obrigação de tudo mais, não é isso? Não, é uma pena você fazer uma ligação em um favor, não é isso? Hein? Pelo amor de Deus, né? Qual era a pergunta mesmo que você falou? Agora? Sim. Se o que o Bolsonaro... O que você acha que Milley vai fazer e aí você... Eu acho que Milley vai fazer o que o FHC fez. Um processo... Itamar primeiro e depois o FHC. Um processo de dolarização. E vai, no primeiro ano, vai ser uma... Vai ser violento, um arrocho violento. Vai ter um freio de arrumação, vai gente pra caralho ser demitida, os salários vão diminuir brutalmente. Não, então vai ajustar a casa. Vai ajustar. Vai ter uma inflação, meu irmão, de 200, 300%. Aí depois a porra vai embora. Isso. Não, sim. Mas aí, o que você falou que Bolsonaro prometeu e não fez, a esquerda no Brasil, o PT, vai fazer ou tá fazendo... Rapaz. Tá caçando todo mundo, tá botando o mundo na cadeia. Pois é. A destruição de qualquer um ligado ao regime anterior. É isso que os caras tão fazendo, exatamente. Sim. E tem a contra-revolução, né? Toda revolução tem quatro fases. A segunda fase é a contra-revolução. Depois que eles eliminam todos os inimigos, eles começam a disputar entre eles. As facções começam a se mexer viques, bucheviques. Não matou todo mundo, o troço que não morreu. Depois que eles matarem todos os opositores, aí eles começam a se matar entre si, né? Que já tá começando esse negócio de... Ah, ele é do PC do B. Você acha que quem invasou esse negócio das damas do tráfico lá no gabinete de Dino? Foi a própria gente de dentro, porra. Isso foi um furo de reportagem de quem? De lá da Folha de São Paulo, do Estadão, do esquerdista, porra. Você acha que não foi um petista que botou essas damas do tráfico pra queimar Dino e fuder com ele? Impedir a ideia dele pra STF? E por que ainda assim, nesse ambiente, o Lula ainda vem dizer que vai indicar ele? Indicou, porra. Não vai logo indicar. Não indicou e mandou pro Senado. Agora se o Senado enrabar ele, ele vai dizer, ó, fiz o meu compromisso contigo com você. Comprei meu compromisso contigo. Mas já sabendo que... Minha cara, eu tô dizendo que eu vou indicar a você que você bote pra fuder, dê prisão, bote, faça e aconteça. Você faz sua parte, eu vou descumprir minha porra? Você entendeu o que eu tô dizendo, Góber? Se eu tenho acordo com você, eu sou presidente da República, eu digo, eu quero que você seja ministro da Justiça. Prenda todo mundo, bote pra fuder. Eu não quero saber de processo de porra nenhuma. Bote pra fuder, o cara vai lá e bota. Faz coisa que, inclusive, o Dino tá se colocando na situação que ele pode responder internacionalmente e tal. Tribunal Internacional, a porra toda, não é isso ou não? Diaia. Ele pode estar na situação que ele pode tomar condenação de nunca mais poder sair do Brasil, não é isso? Sim. O cara fez o que ele combinou lá, ele fez o papel dele, não é isso? E aí você ia fazer o que na situação de Lula? Você não ia indicar o cara? Sim. Você ia indicar o cara, não é isso ou não? Ia cumprir sua palavra ou não? Se ele se fuder no Senado, o problema dele, não é isso ou não? Mas deixa eu fazer um parênteses. Parece que tinha uma combinada desse com o Moro também, entre Bolsonaro e o Moro. Não. Nunca teve? Nunca teve. O Moro não esperava ir pra Sérgio, não? Inclusive que a mulher lá foi flagrada dizendo que o nome dela, a Zambelli. Que inclusive era compadre do Moro, a Zambelli, era compadre do Moro, não é isso? O Moro foi padrinho de casamento dela, né? Sim. O que a Zambelli ofereceu a ele era isso. Ela ofereceu isso pro cara, não é isso? Então? Agora se tinha respaldo de Bolsonaro, eu não sei, não é isso? Sim. É a mesma coisa de... É isso. Por exemplo, correr esses caras... Eu não sei que conversa eles tiveram lá dentro da polícia. Será que um oficial não chamou eles e tal, não é isso? Então, rapaz, faça isso, que foi tudo beleza, não é isso? Não sei, será que aconteceu isso? E será que esse oficial falando ele representa o comando? Tem que ver, não é isso ou não? Concorda comigo? Não sei. Se a Zambelli tinha respaldo de Bolsonaro pra oferecer isso, não sei. Tá, mas então em tese... Bolsonaro, você acha que Bolsonaro indicou aqueles caras porque ele quis? Cássio, um cara indicado por Dilma, indicado pelo PCdoB, hein? Indicado... Inclusive o primeiro... Cássio foi indicado várias vezes pelo PT. Ele foi... Ele virou... Foi indicado pelo Tribunal Estadual, pelo PT. E depois pelo TRF, pelo PT, não é isso? Você acha que... Quem indicou o Cássio? Quem foi que botou o Cássio lá? Foi Bolsonaro? Foi da cota pessoal dele? Fez o que o macho dele mandou, rapaz. Fez o que os caras do STF mandaram. Não é isso? Você acha que ele botou Mendonça porque ele quis? Pelo amor de Deus, né? Ué, mas e aí? E o que que explica isso? Covardia. Traição e covardia. Fez o que os machos mandaram. E a gente perguntar quem era o macho. Isso, os caras do STF. Tófolo, esses caras, né? E você não ficou beijando? A dobra de quê? Um troco de não botar a família dele na cadeia, alguma coisa assim. Vagou os pessoais. Não andar, processo contra a mulher dele, os filhos dele. Sei lá o que ofereceu. Qualquer coisa. Vagabunda, você dá um grito, obedece, não é isso? Criança, não precisa nem levar a voz, não é isso? Mas é. Criança mental. Você acha que Bolsonaro, como é que chama? Tá nem aí com o negócio de promessa de campanha? O cara fez o oposto absolutamente a tudo que o cara prometeu, né? Ele dizia antes que soldado que vai pra guerra com medo de morrer é covarde, não é isso? Ele morreu? Ele matou alguém? Fez o quê? Como é que o Nando Moura falou? Não é um mau capitão, não é isso? É um capitão que deu a bunda aos piratas, não é isso que o Nando Moura disse? É, o político, ele tinha que ter a noção que tudo que ele falar, principalmente no universo de hoje gravado, vai ser usado lá na frente, né? Então, essas promessas de campanha não são esquecidas. Você acabou de usar um exemplo, eu ri, inclusive, porque você, o que você falou? Quem soldado que vai pra guerra com medo de morrer é covarde. Então, aí você perguntou, ele morreu? Ele matou? Ele matou, é. Aí tudo fica registrado, né? A história do filho, do Eduardo, que falou, ah, o SCF não manda de nada, ele só precisa de um cabo soldado. E aí o SCF agora? Não, e o pai disse que era isso mesmo, não é isso? O pai disse que era isso mesmo, não é isso? E alguém concorda com isso hoje? Ele vai falar isso hoje? É. É perigoso o que a gente fala, né? Fica pra eternidade. Não, mas se ele não tivesse dito isso, ele provavelmente não teria sido eleito, não. Ele foi eleito pra isso, não. Ele foi eleito pra desnazificar, né? Pra dar um choque de ilegalidade e pôr a lei e a ordem. Inclusive... Mas era uma... Pode falar, teculpa. Inclusive, isso foi positivo pra esquerda, a eleição de Bolsonaro. Foi extremamente positivo. Tipo, mais que dobrou a quantidade de riqueza no país, porque inclusive atraiu riqueza de volta. Muita gente voltou a investir no país. Muita gente deixou de desinvestir e muita gente trouxe dinheiro de volta. Bolsonaro foi excelente. Inclusive, Bolsonaro acelerou muitas pautas feministas, mais do que qualquer governo do PT. As pautas, inclusive, de gênero, tanto com Dilma quanto com Lula, tiveram grandes avanços masculinistas. Por exemplo, guarda compartilhada como padrão legal de Dilma. É um avanço absurdo, bicho, pro papai. Antigamente não era, porra. Mãe ficava 90% com a criança. Hoje em dia é guarda compartilhada, não é isso? Lei de alienação parental. Porra, é um avanço absurdo, né? Normalmente a vítima da alienação parental é o pai, não é isso? Não é o pai? Que a mãe ficava dizendo que o cara não presta e tal, que é mal comida, né? Pois é. Tem, inclusive, vários movimentos feministas aí, de negócio de... Comissão de Direito de Família que quer destruir esse negócio de alienação parental, né? Então, o que a gente tá falando da Argentina já aconteceu aqui no Brasil em 2018. Pois é. Em parte, sim, né? Em parte, sim. Bolsonaro teve uma chance e cagou, né? Isso é normal. A maioria dos caras se acovardaram. Abraão, da Bíblia, o patriarca de tudo, dos muçulmanos da porra toda, entregou a mulher pro faraó, né? Tanto é que Jesus disse... Deus falou, rapaz, a gente vai ter que mudar seu nome. Agora será que Abraão com dois A's, né? Jesus disse, tá tão queimado, né? Isso que vai ter que mudar o nome, né? Todos, pô. Todos os caras que foram mandados arregaram. O único que não arregou até o final mesmo, que foi até o fim, foi Jesus, né? Que sabia que ia se fuder e tudo e foi até a morte, né? É isso. A vitória. A cruz é o símbolo supremo da nobreza, que é o sacrifício absoluto, né? Muito bom, cara. É isso. Vai, mano, volta. O Dom Urco, pergunta se ele já se consultou em um hospital psiquiátrico, Glauber. Aí. Eu tô precisando. Chegou pesado aí, cara. Eu tô precisando. Não, psicoteste eu fiz um montão, né? De concurso. Ah, não vale porra aí, tá cheio de doido aí. É isso, tô precisando. Eu acho que eu vou procurar um psiquiatra mesmo, pra me ter mais uns meses de... Rapaz, um psiquiatra podia resolver esses negócios todos de processo da porra toda, né? Aí ele vai dizer, não, rapaz, sou doente, não sei o que, tá aqui o laudo. Boa ideia, vou procurar. Vem cá quem muda de sexo, é negócio de disforia de gênero, é psicólogo ou psiquiatra? Eu não tô sabendo disso. Tô precisando de um psicólogo ou de um psiquiatra especializado em disforia de gênero, não é isso? É, muita gente usa esse recurso aí, né, cara? Se faz de doido e se safa das coisas. É. Os caras acham que eu sou maluco, vamos ver se o psiquiatra concordar aí e já... É, na verdade, eu acho que ele nem acha não, cara. Eu acho que ele tem certeza mesmo. Pois é. Vamos ver aí. Se tiver alguma indicação de um cara que acha que eu sou maluco aí, eu tô com interesse. Eu até pago se o plano não cobrir. É isso. Vai, Mano Valta. Mano Valta tá cluendo hoje, Mano Valta tá lendo tudo. Até o cara chamando o convidado de maluco, mano. É isso aí, Mano Valta. Não, o cara pagou pra fazer a pergunta ou foi de graça? Pagou, pagou, pagou. Ah, então tem que ler, né? Eu acho justo. É o que eu falo também, pô. Não, o cara pagou, tem que ler, né? Pô, pegou o recurso dele e investiu na pergunta... É, sacanagem. Tem que dar uma resposta. Nem que você já tome no cu, viado, né? Agora, pera, não é isso? Concordo. E, na verdade, o cara que fala isso, ele tá pagando sabendo que pode vir um tomando cu, viado. Ele quer mais isso, né? É, é.